Vem, meu Brasil, despertar Mangueira Escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa Vem, meu Brasil, despertar Mangueira Escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa Vem, meu Brasil, despertar Mangueira Escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa E hoje, hoje Vai recuar nossa voz Pro mundo saber dos heróis Que os livros não vão se importar Ah, se um vencido fosse vencedor A nossa gente de valor Teria mais valor Porque ninguém ensinou E nem Cabral que escorriu Guerreiro do Pinambá O índio que resistiu O 2 de junho e os caboclos do Brasil Céu da liberdade Céu da liberdade Grito dos malês O povo vem cantar Céu da liberdade Parir, querer, dragão do mar Céu da liberdade, grito dos malês O povo vem cantar Não tem valor, não tem valor essa leal, é não Que o bandeirante da destruição A independência do país Não foi do jeito que o livro diz Páginas ausentes, fatos e versões O golpe já nasceu republicano Feito pra igualar, gente grande de mar Foi engano A repressão, a repressão nunca mais Uma outra versão Vem meu Brasil despertar Mangueira Escola de história verdadeira Orguliosa A pátria amada é verdes rosa Vem meu Brasil despertar Mangueira Escola de história verdadeira Orguliosa A pátria amada é verdes rosa Hoje, hoje, hoje Vai recuar a nossa voz No mundo saber dos heróis Que os livros não os vão contar Se o vencido fosse vencer a nossa gente de valor Queria mais valor Queria mais valor Porque ninguém ensinou E nem Cabral me escreveu Guerreiro do Pinamar O índio que resistiu Como as mocões de júni E os caboclos do Brasil Céu da liberdade, grito dos malês, o povo vem cantar Céu da liberdade, grito dos malês, o povo vem cantar Não tem valor, não tem valor nessa lei, o povo vem cantar E o ponteirante da destruição, a independência do país Não foi do jeito que o livro diz Páginas ausentes, fatos e lições, o povo que já nasceu republicano Feito pra igualar, reite grande e limar Foi engano, a repressão nunca mais, uma outra versão Vem meu Brasil despertar mangueira Escola de história verdadeira, orgulhosa A pátria amada é vertigosa Vem meu Brasil despertar mangueira Escola de história verdadeira, orgulhosa A pátria amada é vertigosa Vem meu Brasil despertar mangueira Escola de história verdadeira, orgulhosa A pátria amada é vertigosa Vem meu Brasil despertar mangueira Salve, salve, estação primeira de mangueira É tudo nosso!